Como é que você acha que os pais podem incentivar os filhos da lei? A maneira mais tradicional, clássica, é a de contar histórias. Eu acho que é a linha de família. E é uma maneira simples, agradável, que os pais estimularem o curso para o livro. Agora é importante que os pais realmente escolham livros interessantes, livros que eles gostam muito. Porque quando você lê o ponto da história, quando você gosta muito, se você se apaixona muito bem, você vai contá-la de um livro interessante. Eu acho que essa dica de contar histórias, que é a mais clássica, mais antiga, eu acho a mais fascinante também. E todo mundo pode fazer. Agora, por exemplo, vamos dizer que o pai não queira contar uma determinada história de um determinado autor, você vai contar daquele autor, de que ele gosta muito. E aos poucos, ele vai conhecendo outros autores automaticamente, os filhos vão exigir em outras coisas, e o próprio pai vai aprimorando também a sua cultura. E fala um pouquinho também para a gente sobre essa sua relação agora com a internet, para rebanhar mais leituras, fazendo essas leituras via web. Como é que você tem feito isso? Como é que tem sido o retorno também? Eu estou apaixonada por essas leituras, não tenho nenhum preconceito em relação a elas, eu tenho histórias no YouTube, eu converso com os meus leitores pelo Facebook, e acho que é importante a gente usar a televisão, todas essas novas mídias, tecnologias, para que o livro esteja mais próximo. Porque há todo um encantamento que só o texto, o literário, o papel, o que funciona. Então, o leitor de hoje, que sabe como lá, com os atos, com essas novas tecnologias, ele precisa ter esse estímulo, no meio dessa tecnologia mesmo. E aí ele vai em busca do livro, em busca daquele encantamento que só o livro de uma tela vai conseguir. E que dica você daria para um pai, ou então para uma mãe, que está querendo escolher um livro para o filho? Como aqui ficar atento na hora de procurar algum livro na biblioteca, ou então numa livraria? É, frequentar feiras do livro, por exemplo. Procurar livrarias, bibliotecas, procurar livros pelos pais, o pai e as crianças. Deixar também que as crianças escolham, as suas próprias escolhas. E de vez em quando, incentivar determinadas leituras, que os pais sabem que são as leituras. Por exemplo, Alice, o País das Maravilhas, né? Que é uma história tão famosa, tão dificilada. Ler o próprio livro da Alice, para saber o filme. Então, ler o texto, nas diversas traduções, nas diversas versões. Eu acho que o pai vai sempre descobrir aquele livro ideal para fazer essa aproximação da criança e do jovem com o livro. Eu acho que cada pai vai descobrir a sua maneira de estimular o livro. Por exemplo, a minha mãe, a minha mãe me contava histórias, histórias de assombração. Eu me apaixonei pela entonação que minha mãe me ensinava. Ela contava as histórias de assombração, né? De um jeito apaixonante. Então, a maneira como a minha mãe me contava, foi que me tornou apaixonada pelas contadas. Então, cada pai ou cada mãe, a partir da sua visão de um livro, da sua própria magia, é que vai descobrir a maneira de incentivar os seus filhos. Então, há-se uma receita pronta para mim. Como é que você começou a escrever para crianças? Comecei ouvindo histórias, depois contando. Antes de escrever, eu já adorava contar histórias. E quando eu escrevi o meu primeiro livro, os editores disseram que aqueles textos, aqueles pontos que tinham personagens de crianças, eram os mais fortes, eram os mais interessantes. Então, eu acho que eu tenho mais força se eu trabalhar para o universo infantil, para o universo para o meu livro. E a partir daí, eu parei mais. Qual você acha que é o seu personagem mais querido pelas crianças? Você consegue pensar em um? Atualmente, a minha personagem, a mocinha do Mercado Central, do meu jabuti, ela está fazendo tanto sucesso, né? Eu estou conquistando tantos leitores maravilhosos que eu não imaginava que eu pudesse conquistar por causa da mocinha. Então, eu acho que agora, a Maria Campos, a protagonista de A Mocinha do Mercado Central, é aquela minha grande personagem. E o interessante foi que eu não planejei nada, não imaginei o que ela ia fazer. E aí, depois de tantos anos de trabalho, de esforço, de dedicação, de repente, aparece uma personagem muito forte, que brinca com os significados dos nomes, a partir daí, viaja pelo Brasil inteiro, né? Em cada região do Brasil, ela faz de conta que tem um nome diferente, ela age, reage, de acordo com o significado daquele nome, e isso está encantando as pessoas.